A campanha de vacinação contra a gripe influenza 2018 foi prorrogada para até o próximo 22 de junho. Você se lembra quais são os principais sintomas da gripe influenza? Febre alta, dor de garganta e dores musculares são os principais sintomas. A gripe influenza, se não tratada, pode progredir para diversas complicações, dentre elas a pneumonia e atinge principalmente aquelas pessoas que estão classificadas como risco e devem tomar a vacina, que são eles, os adultos acima dos 60 anos de idade, crianças de 6 meses até os 5 anos, os portadores de doenças crônicas, as gestantes, as mulheres no período do perpério, que é 45 dias após o pós-parto, os profissionais de saúde e professores. Se você ainda ficou com dúvida, se está ou não classificado, reveja o nosso vídeo que falamos sobre a influenza. E claro, procure o seu posto de vacinação e tire todas as suas dúvidas. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Curtem, compartilhem e não fiquem de fora de mais essa campanha de vacinação. E aí Obrigado.